E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Adriano Leitão, para quem não me conhece. E para você que está a primeira vez aqui no canal, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E não esquece de deixar o seu joinha, seu comentário e seja bem-vindo. E hoje, começando uma playlist nova com receitas diversas. Que é vários tipos de receitas fora as massas, que eles acostumaram a fazer aqui no canal. Que nosso canal aqui é canal de massas. Mas, para não ficar só nas massas, vamos aprender outros tipos de receitas, tá bom? Então, para começar, vamos fazer a batata roxi. É uma receita espanhola, muito fácil de fazer. Então, vamos lá e vamos trabalhar. Vamos lá. Não vou descascar a batata, vou cozinhá-la com casca e tudo, ok? Então, depois do cozinhamento, eu vou colocar ela na geladeira por 40 minutos e já volto com vocês. Agora é só descascar ela, depois de gelar. Eu não descasco ela antes, para não entrar muita água. E eu quero ela sempre bem firme. Eu vou ralar ela de sempre nessa posição, de cima para baixo. Para não ficar muito embolada, ela ficar mais soltinha. Dessa maneira, ela não muito cozida, ajuda você no preparo da sua roxi de maneira fácil e prática. Assim, todo mundo consegue fazer, beleza? Olha como ela ficou. Show, né? Agora eu vou temperar ela com pimenta do reino em pó. Salsinha picadinha. Parmesão ralado. Calda de galinha em pó. E bacon frito. Eu não vou colocar sal. E azeite. E você pode fazer temperado da sua maneira, se você preferir. Tá bom? Agora, em uma frigideira média, eu vou usar um pouco de azeite. Você também pode usar margarina, pode usar manteiga. Algum tipo de gordura para forrar a frigideira. Em seguida, eu forro ela com um pouco de batata. E deixando ela sempre bem forrada. Não deixando nada aberto. Para poder não vazar o recheio. Na hora de a gente forrar ela com o recheio, não vazar. Como eu vou usar catupiry e camarão. E a outra receita, eu vou usar catupiry e frango. Ela pode vazar quando esquentar o catupiry. E essa receita, essa batata, você pode usar qualquer tipo de recheio também. Você pode usar peito de peru, queijo de presunto, legumes, queijo minas. Tá bom? Aqui fica da sua preferência. Aqui eu vou usar esses dois tipos de recheio. De frango e outro de camarão. Mas você pode usar qualquer tipo de recheio para essa receita. Ou usar batata rosti simples, que é sem recheio nenhum. Tá ok? Olha, agora eu vou virar ela em outra frigideira. Tá? Mas também, para quem não tem duas frigideiras do mesmo tamanho em casa. Você também pode usar um prato. Virar no prato e depois passar para a frigideira. Eu vou fazer isso na segunda receita, a rosti de frango. Essa de camarão eu virei na frigideira. E a segunda eu viro ela no prato. Para vocês verem como é que fica legal. Opa! Ou fazer assim, né? Como eu fiz agora. Jogar para cima e virar a rosti. Mas aí é um pouco difícil fazer isso. Corre o risco de quebrar. E agora eu vou jogar ela direto no prato. Ó, não vou usar nenhuma espátula, nem um talher, nada. Prontinho. Agora vamos fazer a de frango. Um pouquinho de azeite. Aqui eu vou usar o mesmo processo, tá? Vou forrar o fundo, né? Depois eu venho com o recheio. E a tampa de cima. E sempre tentando não deixar nenhum espaço vazio. Para o recheio não vazar. Tá? E para você que está aí curtindo esse vídeo. Para você aí que não é inscrito. Que chegou agora no canal. Seja muito bem-vindo. E não esquece de se inscrever no canal. De acionar o sininho. De deixar seu comentário. Sua crítica. Suas dicas. Tá bom? E para você que está aqui sempre comigo. Vamos tentar agora fazer umas receitas novas. De outros tipos de... Sem ser massa. Né? Porque é nosso carro forte. Aqui no nosso canal é as massas. Mas para não ficar só em massa. Vamos tentar fazer um pouquinho de cada coisa. Hoje essa rosti espanhola. Que é uma receita antiga. Né? Mas muito saborosa. E para você que quer, ó. Tem um restaurante. Ou trabalha com pronta entrega. Você pode fazer isso na sua loja. E vender ela assim quentinha. Que é uma maravilha. Tá vendo? No prato, ó. Agora é só empurrar na frigideira. Você usa na mão. E pronto. Virei no prato. E empurrei na frigideira. Agora é só adorar os dois lados. E pronto. Está pronta a nossa batata rosti. De frango com catupiry. E é de camarão com catupiry. Então, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa. Essa batata aqui é uma delícia. E até o próximo vídeo. Valeu? Fui. Fui. Obrigado.